Pega essa, pega essa aí, ó. Agora é como você aí, pô, menino. E aí, pô, menino? E aí, pô, menino? E aí, pô, menino? Agradeço a rapaziada que deu a força pra falar pra você, como é que é? É, hoje, hoje, quando comeu, hein, mãe? Só tem a agradecer o Brasa, o Vila, o Narigudo. Ó, vem aqui, caralho. O Narigudo chegou sete horas mesmo. Deixa eu falar, caralho. Já tá mostrando quem tá aqui? É, você tá apontando, tá mostrando, né? O Narigudo ia te trabalhar hoje, não tem nem o que falar desse arrombado aqui, ó. O Narigudo, pra quem não conhece, é aquele cara ali, ó. Deu cano. Tamo sem ar aqui, mas tá tudo certo. Chegou cedo. Aí o Brasa me ligou, caralho, parou. Falei, Brasa, vai buscar o calque. Já tinha falado que primeiramente ia vir só os dois. Eu, o Paulão, o ponteador, ele falou, né, eu vou também. Paulão, aí tamo junto, Paulão. Aí, do nada, quem chega aqui, ó. Piá, do nada. E depois chegou o nosso churrasqueiro lá, o nosso churrasqueiro. Ô, Jorginho, Jorginho. Imagina o nosso churrasqueiro. Aí, Jorginho, nós churrasqueiro, aí, Jorginho. Aí, depois chegou o nosso churrasqueiro aí, o mutirão foi feito. Mutirão feito, casa limpa, tudo em ordem, é bom mesmo. Agora sim. Primeira etapa. Graças a Deus. Primeira etapa. Primeira etapa. Agora é o seguinte. Depois que acabar aqui. Essa é a primeira etapa. Se Deus quiser, é que há 20 dias tá pronto. O cara prometeu. Vamos torcer, né? Casinha pronta. E daqui, o outro projeto é piscinão. Piscinão de Ramos. É, piscinão lá no fundo. Piscinão de Ramos, mutirão, todo mundo lá. Aí, ó. Foi na relação do servite, né? Agora é o seguinte, o servite, é o seguinte, o Palmininho, vamos oficializar o negócio aqui. Quanto que é a piscina? Quanto que é a piscina? Ah, vai gastar uns 10 pontinhos aqui. 10 mil. Mas vai pagar 100 quantos por mês cada um? Aí demorou. Ajuda? Na hora. E aí, posso contar com você 100 quantos por mês? Pode. E aí, Jorginho, 100 por mês? Pra quê? Pra não fazer a piscina aqui com o Palmininho? Demorou. 105. Ó, 105. 105 aí. E tem mais uma. Eu sou técnico operador de piscina, faço uma intenção de graça. Aí, ó. Demorou. Cadê o Paulão, né? Você tem um cartão bom pra comprar aqui. Cadê o Paulão? Cadê o Paulão? Cadê o Paulão? Chega, Paulão. Olha o cartão, Paulão. Cadê o Paulão? É a miséria desse aí, rapaz. É a miséria aqui, ó. Aqui só tem mão, rapaz. Só tem mão. Eu tenho um bilhete muito. Deve ter uns 10 mil. Mas esse aí, o Paulão foi lá embaixo. O Paulão já pode dar. Sai das quatro, Paulão. O Paulão foi pegar cerveja aí, ó. Alô, Valdir. Falta o gol, Valdir. Você vai colaborar com o quanto? Real Matismo é pra gente... Vai transformar a casa do Pão Menino em uma noção. O cartão procurativo do Ricardo Real Matismo tem mais de 20 mil. É, mesmo? Tem mais. É. O Valdir não tem... Agora, depois desse vídeo longo, você pode... Sete minutos no mínimo alto do Valdir. Ô, Picuta. Manda um recadinho pro Picuta. Manda um recadinho pro Picuta. Aqui, ó. Qualquer coisa vai precisar de cartão pra parcelar. Vai ser um cartão forte aqui, cara. Cartão forte do Paulão. O velho vai arrumar 10, esse cara vai ser 100 conto por mês. 100 conto por mês. Vamos meter a piscina aqui, rapaziada. Acredite. E você verá. Não tá no mergulho aqui. A gente pega que você regia aqui. Claro, não é, garra? É, crédito. Vou ter que regia aqui. Né, Maricão? Já é? Tudo certo? Não tem mais, não. Saúde. Alô, Jorge. Saúde a todos, rapaziada aí. Vamos dar um brinde aí, rapaziada. Vamos dar um brinde aí. Vamos dar um brinde aí. Vai cá, vai cá. Vamos dar um brinde aí pro nosso rapaziada aí. É só o império, rapaziada. Beleza, beleza. Beleza, rapaziada. Que colorado. Que colorado.